Calma, calma, calma rapazes, antes de começar o vídeo, mano, eu tenho um recado super importante pra você Que tá afim aí de comprar um PC ou dar um upgrade super top na sua máquina, mano Eu te recomendo a Cia PC Informatic, que é a nova parceira aqui do canal Além disso, ela tá com vários descontos super incríveis pra vocês Tem placa de vídeo, tem webcam, tem monitor, tem kit MD, tem kit Intel, tem tudo, cara Tudo que você precisar, você encontra na Cia PC Cia PC, a nova parceira aqui do canal, todos os links estão na descrição desse vídeo É nóis, e agora, fiquem com o vídeo que tá top, valeu! Caraca, mano, depois de um trem desse, ó Tem que dar uma respirada, viu? O corpo tá tudo doloreto Ah, eita, lasqueiro, olha! Meu Deus! Tá com problema no estirante? Tô! Tá toda pensa, andando toda torta! Tá doendo! O que que deu isso aí? Tá doendo esse bagulho aí que cê falou Pô, pô, pô... É... Tá! Tá ali? Ah! Ah, calma! Oi, boy! É, mano! É, mano! Quero enxar! E aí, tranquila? Moça, eu tô cansado aí, que que cês tão falando? E eu, então! Nada, não! Tô morrendo, véi! É, tô morrendo! Tô cansado! Qual vai pra mim? É! Vai lá em cima, vai lá e pega meu celular, por favor, vai! Eu? Não, ela! Ai, peraí! Ai! Vai vendo, vai lá! Por que ela tá andando assim, mano? Por que cê fica birmando? Negão datizado! Eu sou negão datizado! Cê tá tirando? Por que cê tá gediando a minha irmada, velho? Ah, ô! Não, opa! Vem não, malucão! Ai, ai, eu tô... Não, mano, não, mano! Preciso da ajuda da sua, mano! O que que cê quer? Mano, minha moto tá quebrada aí, não tem como você prestar sua moto, não? Não, tem como eu ir junto! Não, mano, então, fala o seguinte, mano! É, meu caminhãozinho tá ali, ó! Teu caminhãozinho? É, eu comprei o caminhão, não paguei sem rio! Ai! Eu pedi pra você comprar pra mim, Dona, você tá esquecendo! Ai, é verdade! Ah, ele tá ali perto da rua! É, ele tá perto da rua, ele acabei de dar um banho de tinta, mano, verdão! Tá verde e fio! Nossa, tá bonito! Tá bonito, mas é bonito que a minha irmã! Chega aí! Não, mano, aí... Depois de você fecha! Não, mano, aí empresta a sua moto, cê vai lá com essa minha moto ali, que a minha moto pode andar pertinho! Aí você cuida de uma caminhãozinha pra mim? Então não é mais fácil da gente ir com uma moto só? Pode ser, cê que sabe, mano! Meu Deus! Sai fora que eu vou no toque! Sai dessa! Tá, tá! A gente já volta, tá, Paula? Vai, fica lá em cima da parte, lá, vai! Descanse! Ih, peraí, essa moto não! Fica mancando, tá? Ei, peraí, Dona! Nossa, ela tá não aguentando subir a escada, cara! Ih, eu não tô aguentando subir na moto! Tô falando, tô violento! Eita, nossa, que ela tá gritando, minha irmã! Nossa, mano! Que que é você com a minha irmã, mano? Já, mulher! Ela tá com problema no estirante, mano! Tem que colocar uma fitilha do outro lado! Ela não tá aguentando nem sentar! Nem sentar! Nossa, que carinhão chave! Tá de cadeira de roda, velho! Você acabou de pintar! Acabei de pintar, mano! Nossa, a pintura tá fresquinha! Olha o cheiro! Tinta nova! Tô no ouvido! Tô até ligado, ele aí! É do verde, hein! Mano, eu vou lá, então! Valeu pela moto aí! Ô, tranquilo! Vai lá! É nóis! Vou sair no grau! Trouxa! Trouxa! Ele não trollou minha menizinha montanha? Deixa eu nem fazer um negócio com esse caminhão dele aqui, rapaz! Claro que vai! Ai, viado! Quase que eu valho com esse caminhão de bosta! Vamos lá! Vou ver se o Buiu tá aqui na quebrada! Deixa eu ver se ele tá aqui! Ai, viado! Ai! Deixa eu ver se ele tá aqui, né? Aqui na quebrada! Deixa eu ver se ele tá aqui! Deixa eu ver se ele tá na oficina dele aqui! Acho que não tá, não, mano! Acho que ele mudou! Ele correu aqui da favela! Oxi! Vamos vai, doido! Vixi! Não tá aqui não! Vou passar vazado! Nem vou parar pra olhar! Porque senão o Buiu vai desconfiar, né? Vamos vazar, rapaz! Fazer a curva aqui, ó! Ai! Ai! Nossa Senhora! Caminhão muito led, velho! Meu Deus do céu! Jeová! É, né? A outra tá aguentando nem sentar! Toda pensa, velho! Olha! Tá toda um probleminha no estirante! Eu tenho probleminha! Ai! Acabou o freio! Acabou o freio! Ai! 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 Nossa! Bati o bagulho! Nossa! Ele vai ficar doido! Deixa eu ver se ele quebrou! Se ele quebrou não tem problema, não! Ai! Esse caminhão é alto! Meu Deus, velho! O Buiu vai me matar, mano! Ah, velho! Vou ter que ler o nome do oficial! Alô! E aí, mano! O que você tá demorando? Eu tô botando a boca já, hein! Quero meu caminhãozinho de volta! Eu tô abastecendo! Ô, frentista! Bota a senha de diesel aí! Pode pôr! Ô, pode deixar! Aí, ó! Tô abastecendo e pronto! Caramba! Que interferência na radinha essa aí, mano! Isso aí não foi... Mano, tá estranho! Eu quero... Ô, daqui meia hora eu tô lá, hein! Tu te vejo lá, parça! Meia hora? Não! Daqui uma hora eu tô lá! Uma hora? Perdeza, mano! É porque o frentista tem que encher o tanque, né? O caminhão tem dois tanques! Sim, sim! Tá bom! Só quero te dizer que meu caminhãozinho tem radar! Se eu chegar lá antes do seu, eu vou ver onde você tá, hein! Não, tem não, mano! Mas eu vou demorar um pouco! Eu vou lá na Isabelinha! Vou ver meu filho lá! Ah, é! Aquela coisinha nasceu, né? É verdade! Que nasceu o quê? Vai nascer! Nasceu, pô! Vai nascer! Ai, minha... Nossa, mano! Alô! O que aconteceu? Alô! Alô! Nada! Ai! Ai! Hein? Nossa, eu vou desligar essa radinha e vou jogar pela janela, essa porra aqui! Ai, joguei lá fora, pai! Tá doido? Nossa, eu dei no poste, velho, com o caminhão do cara, mano! O caminhão nem meu, eu dei no poste! Caralho, piada! Caralho, borracha, mano! Ai, meu Deus! Nossa, bati no carro da mulher, mano! Nossa, a mulher desmaiou! Meu Deus do céu, velho! Moïou o pé do frango, velho! Meu Deus, a cana-de-açúcar foi rachada no meio! Ai! Ai, o bagulho não tá até com o freio! Mano, o... Meu Deus! O buiou, se ele tiver na oficina ali, ele vai ter trabalho pra fazer, mano! Que puta! Que lamelda, mano! Mas uma merda bem mole mesmo! Mas sabe aquelas diarreias, mano? É isso que deu! Ai, meu Deus! Nossa! Meu Deus, velho! Mano, eu quebrei o cercado da mulher, velho! Ih, a mulher tá vindo correndo! Foi mal, tia, eu fui ou não? Meu Deus, velho! Ah, vou entrar com tudo! Vou entrar com tudo! Sai da frente! Que não tem freio! Sai que não tem freio! Sai que não tem freio! Meu Deus! Foi ela! Ai! Nossa, mano! Eu preciso da sua ajuda, velho! Que é isso? Mano, olha a frente do caminhão, velho! O que é isso aí? Tá parecendo a cara da Isabelinha, mano! Que é isso aí? Vem aqui, buiú! E aí, mano, tranquilo? Tranquilo! Mano, olha isso, mano! O boy vai me matar! Pô, mané! Qual foi? Pô, mané! Você é sofista! Chasme! Você tá naquela, no bagulho do chasme! Mano, tem como arrumar e pintar de rosa? Tem, tem, tem! É pra trolar o boy, cara! É pra trolar o boy! É pra trolar? Pode, pode! Agora, agora! Rosa! De graça! De graça, de graça! Eu sou palhaço agora pra tá de graça! Mas é pro boy! Você não gosta dele! Por isso mesmo eu vou dar de graça pro boy! Não, é pra mim! Beleza! Fechado, então! Fechado? É nóis, mano! Tá ligado? Então, vamos pintar! Que o bagulho tem picatinho! Já é? Então vamos pintar, então, ladrão! Vamos lhe pegar a lixa! Vamos pintar pra deixar rosinha, mano! Rosinha! Pode ir pra esmero! É nóis! Vamos pegar o bagulho aqui! Caraca, buiú! Ficou muito chave, mano! Top zero! O boy vai ficar doidão, mano! Caraca, gostou da minha hora! Ô, louco! Ficou chave, mano! Pô, mané! Tipo assim, ficou bem gay, né, mano! Mas ficou chave! Mas por que você pintou assim, erra? É porque... É do boy, né, mano! Tá torando, errolando! Quer dizer, trolando! Hã? Tá torando... Ops! Torando? É, trolante! Ô, vou virar aqui, tá? Não caiu aí, dor! Não, nem relou, mãe! Nem relou! Só ia aí, luzão! Cuidado, dor! Valeu, buiú! Tamo junto, hein! O dia que você casar, a mulher é minha! Tamo junto! Pode parar! É nóis! Valeu! Ah! Louco, ladrão! O carro pro caminhão ficou... Pelo... De show... Quito! Ficou muito chave, mano! Meu Deus! Eita! Tem um ladrão aqui! Ai, viado! Ô, ô, me ajuda aí! Me ajuda aí, dor! Entra aí, cusão! Entra aí, mano! Essa é cria! Entra aí, entra aí, cusão! Qual que é a fita, mano? É, mano! A polícia tá atrás de mim, mano! Tá atrás de mim aí, ó! Tá atrás de mim, mano! Matei dois caras ali no beco ali, mano! Matei dois caras que eu peguei dez anos de cadeia aí, tá ligado? Ah, tu matou um cara no beco! É, mano! Matei o cara no tiro mesmo! Queima a roupa, mano! Meu Deus, cara! É, mano! Eu falei pra ele, mano! Se eu sair da cadeia, se eu tiver com a minha mulher, eu vou matar você e a vagabuna! Matei os dois! Eita! Matei ela lá no meu apartamento, lá nos prédinhos! E aí, matei o cara aqui no beco! Mano, eu sei que é que eu te deixo onde, velho? Mano, mano! Deixa eu perder a favela ali, no meio do mato ali, que eu vou sair correndo ali, mano! Eu vou sair correndo ali, vou puxar um lá no meio do mato! Vou puxar um, vou puxar um! Vou ter que ficar na brisa, tio! Eu não aguento não, mano! Tem minha mulher que eu amava, mano! Vou deixar aqui, certo? Aqui, mano! Não, não! Deixa eu mais pra cima lá, doido! Caraca, mano! Eu não vou ficar com um cara que é bandido no meu caminhão! Aí, mano! Você tá com medo, mano? Leve eu lá, olha pra mim! Leve eu lá, tio! Leve eu lá com o teu armado! Não, sobe, sobe! Não, tranquilo! Você vai apontar esse bagulho aí pra mim mesmo! Eu não te conheço, mano! Você nem me conhece! Você tem certeza! Qual foi, daí? Você sabe quem que eu sou? Esse caminhão aqui é da sua mulher, mano? Você sabe quem que eu sou? Quem que você é? Eu sou eu, cacete! Eu sou eu! Eu sou do meu caminhão! Deve na porra do meu caminhão! Vai! Aí, mano! Qual foi, mano? Ô, namorou... Desce, porra! A tomar no cu, rapaz! Ah, se fide! Dê! Eita! Facilão! Mano, eu vou voltar! Pera aí! Se eu voltar o bagulho vai ficar doido! Pera aí! Cadê ele? Cadê? Cadê o machão agora? Cadê ele? Ah, se ele estivesse atrás dessa moita, mano, eu ia atropelar! Mano, ele tá me dando pipa! Mano! 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 Corte! Pera aí! Você acabou com o meu caminhão! Vai! Três, dois, um! Gravando! Mano! Você tá tirando, velho! Nossa, eu vou catar! Vou catar! Vacilão! Toma, trouxa! Babaca! Boboca! Vacilão! O cara tá achando que eu sou o quê, rapaz! Me chupa! Ah, mano! Tá chapando já! De ideia, meu irmão! De ideia, meu irmão! Mano, é doido mesmo! Alô! Alô! Cadê o Chê, mano? Tô chegando! Eu quero que você fique lá no Almirante! Chama a Paola também! Paola? É! Vou ver se eu consigo acordar ela, porque ela desmaiou aqui na boca! Ai, meu Deus! Sério? Por que você fica a menina, mas eu tô aqui no Almirante, já! Já é! Chama ela! Tô chamando! Paola! Olha, Paola! Corta! Ai, Paola! Caiaca, mãe! Minha moral, caiaca! Caiaca, vou chegar aqui! Cês tão no mesmo lugar? Não! Oi! Trouxe a Paola aqui na igreja, porque ela tava meio assim, filacuzada de correr pra você à noite! Ai, meu Deus! Tô aqui! Ai! Olha, Paola! Comprou o caminhão pra você! É, meu caminhão! Vou dirigir! Na verdade, é o caminhão do boy! O quê? Trolado! Trouxe! É meu não, doido! É dela! É o seu! Ai! Tá tirado, não! Você foi trollado! Sai! Ai! Que foi doido também, negão? Vai sobrar pro cidadão ainda! Ah, falei aqui! Tchau! Segura o seu caminhão e vacilão! Foi trollado! É ela que é da mão, mãe! Tchau, Trouxe! Sai! Sai de trás de mim, Trouxe! Vai te morrer! Ai! Ai! Ai!